Música Não é de hoje que se fala que os recursos naturais do nosso planeta são limitados. E por isso mesmo, há cada vez mais gente buscando um estilo de vida harmônico com a sustentabilidade. Desde os anos 60, há um movimento global consciente de que é preciso ser a mudança que se quer no mundo. E desse movimento surgem as primeiras ecovilas. Morar em uma comunidade com gestão participativa e um modo de vida ecológico em que todos participam e colaboram pode ser um desafio grande. Mas tem cada vez mais gente buscando espaço nessas comunidades e enfrentando os desafios que a experiência traz. Hoje a gente vai conversar sobre as ecovilas. Comigo no nosso estúdio, o pesquisador Gabriel Siqueira, que fez um mapeamento das ecovilas no Brasil e no mundo. E Heraldo Caloch, fundador da Ecovila El Nagual. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui, trazendo um pouquinho dessas comunidades para dentro do nosso estúdio. Essa ideia assim, pensar um pouquinho como é que funciona isso tudo. Eu quero começar com você, Gabriel. Você fez uma análise, um estudo bem interessante aí, esse mapeamento. Como é que a gente está de ecovilas mundo afora e no Brasil? Eu fiquei instigado em fazer uma pesquisa sobre ecovilas justamente pela dificuldade em se encontrar informações a respeito desse movimento das comunidades de uma forma geral. E existe uma dificuldade bastante grande em estimar qual é o número de comunidades que a gente tem no mundo e no Brasil hoje. Mesmo porque muitas dessas comunidades não se comunicam online, não colocam um site na internet com as suas informações e preferem ficar isoladas mesmo. Então, é bastante difícil a gente dizer com precisão. Mas estimativas da rede global de ecovilas dizem que o número de comunidades no mundo hoje é cerca de 3 a 5 mil comunidades. Isso em todos os continentes, incluindo África, Ásia, Oceania, até esses lugares que a gente acha que não estão em sintonia com esse projeto. Também tem muitas comunidades acontecendo. Inclusive na África existe, em alguns países tem Ministério das Ecovilas. Então, é muito interessante que está sendo usado como um vetor de desenvolvimento. E já no Brasil, a gente estima também, é uma estimativa, entre 300 e 500 comunidades no nosso país em funcionamento. Também é difícil afirmar porque algumas têm uma longevidade grande e outras duram pouco tempo. Então, é um movimento muito dinâmico também, por isso a dificuldade em falar com precisão sobre esses números. E com propósitos super diferentes, daqui a pouco a gente vai falar disso, que são várias possibilidades de direção. Agora, deixa eu convidar aqui o Heraldo para a nossa conversa. Heraldo, você é alemão, casado com uma argentina, escolheu o Brasil para iniciar uma comunidade. Você e a sua esposa foram, iniciaram a partir da própria residência de vocês, do próprio espaço de vocês, abriram para iniciar uma comunidade. Como é que foi essa experiência? Em que momento vocês resolveram abrir a porteira e transformar o espaço de vocês no espaço comunitário? Esse olhar, esse saber se existem essas comunidades foi através do Gaia Education. Então, eu participei em 2009 aqui no Rio, do Gaia Rio. E a Gaia Education foi criada pela Global Equivalence Network como uma oferta para a ONU que chamou uma década da sustentabilidade. Então, eles diziam, nós podemos ensinar a sustentabilidade ao planeta. A gente precisa de um apoio financeiro de vocês. Só que aí a ONU falou, desculpa, a ONU, a gente não tem grana. A gente apoia, mas não tem dinheiro. A gente acha legal. A gente apoia, pode dar um carimbo, um papel. Mas mesmo assim, então, eles fizeram esse caminho de se abrir. E a Gaia Education chegou em São Paulo. São Paulo foi o primeiro portal de entrada. Então, nossos amigos de Terra Una participaram já em São Paulo dessas ensinanças e convidaram para fazer esse curso aqui junto ao Jardim Botânico, na Quinta da Imperatriz. E está acontecendo cada ano aqui no Rio de Janeiro. Isso é interessante que você está trazendo, Heraldo, porque assim, as pessoas às vezes têm vontade até de se mudar para uma comunidade e de repente, assim, vou lá visitar e me mudo em seguida. Não é assim, né? Tem todo um processo de você entender o que vem ali. Você tem um canal e um site também, né? Que você traz várias informações. Uma das coisas que você diz lá é essa. Eu achei super interessante, assim, né? Esse namoro começa por onde, Gabriel? Olha, realmente é um desafio, né? E aí, eu desenvolvi o meu site e o canal no YouTube, que é o Irradiando Luz, justamente para apoiar pessoas que querem conhecer comunidades e não sabem por onde começar. E essa metáfora do namoro e do casamento, né? Eu desenvolvi justamente porque muitas pessoas escrevem para as ecovilas, né? Me escreviam, escrevem para outras pessoas também, né? Heraldo, imagino que deve receber bastante comunicado dessa forma também. As pessoas muito ansiosas e agoniadas para sair da cidade e fazer uma transição rápida. Então, quando eu desenvolvi essa série de vídeos lá do Irradiando Luz, a ideia era justamente apoiar as pessoas para saber chegar. Eu, quando eu comecei a entrar nesse movimento, foi por conta de amigos e indicações e tal, mas quando eu fui fazer minha pesquisa de mestrado, eu tive um pouco de dificuldade também em me comunicar com as comunidades, em ser recebido por elas. Então, falei, pô, acho que eu posso compartilhar algumas dicas. E uma das dicas é justamente começar pelo Gaia, né? Que o Heraldo estava comentando. Porque o Gaia, ele é um curso que acontece em centros urbanos, né? É mais do que um curso, né? É uma vivência, é um processo de transformação pessoal mesmo. Uma abertura de horizonte total, né? Exatamente. Um primeiro contato com essa realidade, né? Exatamente. A distância que seja, né? Como os conceitos, né? Os conceitos que baseiam no social, no econômico, no ecológico. E então, numa visão de um mundo diferente. E se criam novas famílias, né? Nesses espaços. Porque, assim, muitas vezes vocês vão se afastar da família, do núcleo familiar, vamos dizer assim, né? E nessas comunidades vocês vivem, de certa forma, compartilhando uma vivência que precisa ser bem unido, bem família, né? Com certeza. Na verdade, acho que essa questão econômica se relaciona muito a essa questão familiar, né? De que a gente realmente cria clãs, né? E uma irmandade que se apoia, né? Então, não todas as comunidades, porque é um movimento muito amplo e muito diverso. Mas muitas comunidades têm esse pressuposto de realmente criar uma conexão mais forte entre as pessoas e que a gente possa compartilhar aquilo que a gente tem e aquilo que a gente sabe fazer. Então, isso facilita muito nesse processo de transição. mas é importante também a gente sair da ilusão de achar que se a gente rompe com esse sistema que a gente está vivendo aqui e vai para uma comunidade, uma ecovila, a gente está imediatamente livre do capitalismo ou dessas amarras. Dos conflitos, né? Exatamente. Então, assim, isso não vai fazer com que os problemas da vida desapareçam, né? Seja com a nossa família de sangue... Isso é um ponto super importante, Gabriel. E eu quero... Vou até te interromper porque a gente precisa fazer um intervalo, mas eu acho que isso é um ponto ótimo. A gente voltar no próximo bloco falando de propósitos e de conflitos, né? Onde é que pega também? Porque a gente também se tem essa ilusão de vou morar no mato e meus problemas vão estar todos acabados. Alguns vão atrás da gente, né? E alguns a gente cria novos lá, talvez. Deixa eu interromper vocês rapidinho e a gente continua no próximo bloco. Beleza. Então, daqui a pouco a gente volta. Primeiro a gente vai na Fazenda Plenitude, na região serrana do Rio, para vocês conhecerem o estilo de vida que eles têm lá. O intervalo é rapidinho, fica com a gente. Estamos de volta conversando sobre Ecovillas. Agora você vai conhecer os moradores da Fazenda Plenitude. O Infamília foi até Vassouras, região serrana do Rio de Janeiro, conhecer a Fazenda Plenitude, uma das poucas Ecovillas que existem no estado. Quem nos recebeu foi a Rose, dona de uma das 17 propriedades que existem no local. A sua casa é uma casa ecológica, né? O que ela tem que diferenciar das outras casas? A primeira, primeiro é a maneira como ela é construída. A gente construiu com... são tijolos ecológicos. Além disso, a gente tem o cuidado, por exemplo, para reaproveitar a água de chuva. Então, a gente recolhe por essas calhas aqui. Elas levam para aquele espaço que é o espaço... é a cisterna para a água de chuva. Que a gente utiliza para molhar as árvores, as frutíferas, para molhar as plantações. A gente tem essas placas solares, né? E assim a gente não precisa, por exemplo, a gente não utiliza chuveiro elétrico. Uma coisa de um gasto estúpido de energia, né? A nossa casa tem banheiros com os banheiros, como todos, tem um vaso sanitário. A diferença é que os dejetos vão para um sistema especial, que é um sistema ecológico. O que a gente usa é que eu quero te mostrar lá fora. E esses dejetos que vêm, eles vêm para cá. É um tanque de evapotranspiração. E a gente prepara ele, ele tem várias camadas, tudo medido certinho, né? Depois a gente planta as bananeiras e elas nascem assim, fortes, frondosas. 20 famílias participam da Ecovila. Alguns moram no local, outros se dividem entre a cidade e o campo. São 39 adultos e 15 crianças. Todos bastante atuantes. E como é que vocês estão organizados? Administração do espaço? Então, a administração é descentralizada, né? Assim, não tem uma pessoa que coordena todo o trabalho, né? A gente tem reuniões periódicas, reuniões mensais, onde a gente consegue reunir todo o grupo que é grande, né? E semanalmente a gente se reúne mais com as pessoas que moram aqui para tomar as decisões. Como é que fica a convivência de vocês? Então, conviver não é fácil, né? Todo mundo sabe que você conviver com outro ser humano é você lidar com as diferenças, né? Então, assim, as pessoas vêm para cá com o objetivo de se desenvolver, né? Desenvolver os seus potenciais, os seus talentos, né? Na realidade, assim, a gente valoriza os nossos conflitos. A gente não se afasta dos conflitos, né? Quando a gente não está se entendendo, a gente para, para por um minuto, respira. E vamos tentar lidar com aquele assunto, né? E tentar crescer junto a partir dali. E como é que surgiu essa ideia aqui de vocês? O nosso projeto tem origem na própria Yoga Integral, no movimento de Yoga Integral. Existe, digamos assim, uma consciência de unidade que vem a partir dessa Yoga Integral. A gente se conheceu, na verdade, na sede da associação que dava o curso de formação para instrutores de Yoga. Então, esse primeiro núcleo que surgiu, essa ideia da Ecovila, surgiu nesse momento. E a partir daí, outras pessoas foram vindo e se juntando. Em relação à espiritualidade, eu acredito que deve ter uma diversidade aqui, né? Mesmo que tenha começado a iniciativa com o Yoga Integral, como disse a Elisa, houve uma confluência de pessoas de vários caminhos espirituais, né? Esse é um exercício coletivo que a gente tem feito, de fazer conviver diferentes abordagens, respeitando cada uma delas. E o alimento de vocês, saem daqui também? É, a gente tem uma proposta de horta, né? A gente conseguiu se organizar com algumas famílias moradoras. A gente se uniu e toca uma horta coletiva, que é uma horta compartilhada. E essa horta a gente usa o manejo orgânico, né? A gente é inspirado nos princípios da agroecologia, da permacultura, para estar desenvolvendo essa produção. Vocês me falaram também a respeito de um fundo solidário, né? Do que se trata? Foi a carência de recursos de algumas famílias que fez com que nós criássemos um fundo com o dinheiro e a poupança que a gente vai fazendo, cada grupo, cada pessoa, para realizar a sua construção aqui na Ecovila. E reduzam ao mínimo a necessidade de buscar empréstimo no sistema bancário comercial. E se eu quiser vir morar aqui, o que é que eu faço? Então, você quer vir morar aqui? Então, na verdade, as pessoas que chegam até nós, normalmente elas chegam a partir de alguma indicação de um amigo, né? A gente apresenta o projeto. Quando a pessoa se sente afinizada, ela passa por um período de convivência com a gente, né? Passa também por uma entrevista, né? E são vários entrevistadores que conversam com a pessoa, porque na verdade a gente entra numa fase de enamoramento, né? Então, a pessoa precisa chegar aqui e sentir esse amor fluindo e a gente também sentir que esse amor está chegando e a gente poder receber a pessoa, né? Então, é um processo, né? Algumas pessoas ficam, outras não ficam, né? Mas não há uma decisão, assim, ó, você fica e você não fica. Normalmente isso não acontece, porque as coisas fluem de uma maneira tão natural que essa seleção não acontece na realidade. Eu tenho hoje mais tempo para os meus filhos, mais tempo para os meus amigos, mais tempo para mim. Ter um contato mais forte com a Terra. Construção de uma outra humanidade, uma outra globalização. Um lugar de acolhimento, um lugar para você ser você mesma. Saúde funcional. Daqui eu me sinto protegida, amparada. Um lugar que eu escolhi para ficar velhinho e viver o resto dos meus dias, com pessoas queridas que eu guardo no coração. Estamos de volta conversando sobre Ecovilas. Comigo no estúdio, Heraldo Calor, morador da Ecovila El Nagual. E o pesquisador Gabriel Siqueira, que fez um mapeamento das Ecovilas no Brasil e no mundo, entre outros programas e projetos, né? Vocês dois são bem engajados nisso, em todo esse movimento, né? Aí eu queria trazer com vocês, como a gente prometeu no primeiro bloco, assim, propósitos e conflitos. Qual a importância, Gabriel, de se conhecer o propósito de uma Ecovila para evitar conflitos futuros e até para você se encontrar ali, para dar esse match, vamos chamar assim, né? De quem está interessado com a Ecovila escolhida. Então, no mundo das Ecovilas, a gente chama esse propósito de cola, né? Porque justamente é o que vai manter unido o grupo. Então, é importante ter esse propósito claro e alinhado para que o grupo tenha aonde recorrer, a ter uma visão comum mesmo quando os conflitos surgem. Como a gente viu na matéria, quando a gente está com relações humanas, os conflitos são inevitáveis. Então, a cola, essa visão compartilhada, esse propósito da Ecovila, ele nos ajuda a estar um pouco mais ligados uns aos outros, para quando começarem a surgir esses conflitos, quando a gente tiver algum tipo de desentendimento, fica mais fácil a gente se lembrar de por que a gente está juntos. E aí, essas coisinhas que vão aparecendo no caminho, ficam um pouco menores quando a gente lembra onde a gente quer chegar juntos. Então, estão estabelecidas, né? Sem necessitar de uma briga. Como é que funciona na Ecovila que você reside? Mesmo que, contudo, se é um grande, alta e baixa. Não é só a bolsa que sobe dessa, o real que sobe dessa. Você vai para o mato, continua isso também, né? Não tem como. As pessoas é a mesma coisa. Às vezes somos mais pessoas em comunidade e às vezes somos menos. Pessoas que ficam no ano ou dois e depois se desligam. Então, já está bem claro aqui que quem está sonhando ir para uma Ecovila para fugir, achar que não vai ter problema nenhum, sabe que vai levar as relações humanas e que lá acontecerão também. Problemas sempre existem, né? A coisa é como resolver os problemas. E também de dizer, essa experiência, de ter uma esperança de viver diferente, é um trabalho esperançoso em mim, de mudar o meu eu e os outros também, de trabalhar o nosso eu diferenciado. E essa gestão horizontal, gente, como é que acontece, assim, você não ter uma hierarquia necessariamente ou se tem uma hierarquia, como é que funciona? Então, todas as opções dão bastante trabalho e geram conflitos. A opção de estar numa estrutura mais hierárquica, numa cidade grande, pegando trânsito, ela vai trazer dificuldades e desafios, assim como escolher por estar numa relação mais horizontal, não viver no trânsito ou qualquer outro tipo de ruptura que a gente faça com o que está estabelecido, que a gente entende como sistema. Então, muito em sintonia com o que o Geraldo trouxe, acho que a história de vivenciar uma ecovila é uma escolha sobre o que eu quero vivenciar. Sabendo que eu vou continuar tendo desafios e dificuldades, como em qualquer caminho que a gente escolhe na nossa vida, mas o que eu vou vivenciar? E aí, no caso da gestão colaborativa, uma gestão horizontal, é uma escolha que algumas das comunidades fazem, não são todas, e que vai depender muito, inclusive, do propósito dessa comunidade, né? Comunidades mais religiosas, por exemplo, tendem a ter uma hierarquia mais rígida. Comunidades que têm um propósito mais anarquista, ou de uma permacultura, de uma agricultura que seja mais orgânica, geralmente começam a buscar também uma forma mais orgânica de se relacionar com as outras pessoas, e aí essa ideia de hierarquia fica meio datada, né? Quando a gente começa a pensar em novas formas de se relacionar. E vão surgir desafios como surgem quando a gente está numa estrutura hierárquica. Então, tem movimentos que às vezes ficam mais difíceis, aparentemente, quando a gente está numa gestão colaborativa. Por exemplo, sentar numa roda e escutar todo mundo falar. Quando a gente vai num... Escutar é sempre um desafio, né? É muito complicado. E aí... Tem que aprender a escutar também. Exatamente. Muitas vezes eu já estou pensando na minha resposta, do que ele está falando, eu não estou ouvindo as palavras. Não estou nem ouvindo o que a pessoa fala. Então, é um exercício e isso é uma desconstrução para a gente que está acostumado a estar num sistema em que uma pessoa fala e as outras escutam, né? Então, é uma quebra de paradigma, é uma quebra de padrões internos também e é um desafio. Mas, por outro lado, quando a gente vai fazer coisas juntos e a gente já conversou sobre aquilo tudo, e a gente se alinhou e eu sei qual é a sua expectativa em relação a isso e a sua, quando a gente sai para realizar, fica muito mais fácil e prazeroso. Então, talvez seja um pouco mais difícil em alguns momentos, como sentar para escutar um ao outro, mas quando a gente sai para fazer as coisas, o alinhamento que a gente já fez antes facilita muito a realização. Então, a realização tem a tendência... Eles falam ali, né? Inclusive, que é indispensável ser atuante, né? Você não pode ser uma pessoa que não se movimenta politicamente nos outros espaços e ir para uma ecovila e achar que não vai participar ativamente, né? Se não é egovila, né? Egovila, muito bom esse livro, né? É egovila ou um condomínio, então. Um condomínio, cada um tem sua coisa e, de repente, a gente só tem a horta e a reserva em comum, né? É um condomínio ecológico, né? Muitas ecovilhas no Brasil têm também essa forma a mais, né? Porque viver em comunidade significa a gente ter espaços em comum. Cada um tem seu quarto, por exemplo, seu suíte. Mas a gente, um cozinha hoje, um faz o café da manhã, outro faz o almoço, outro faz o jantar. E a gente senta juntos para celebrar o alimento, por exemplo, né? Isso é lindo. As horas de ter espaço para mim e ter espaço para nós, né? Eu acho isso muito importante, né? Eu queria trazer uma questão aqui que eu achei interessante. Eu acabei não trazendo logo de início no programa. Você morou em São Paulo antes, né? E depois acabou indo para uma ecovila e está dividindo, está compartilhando esse conhecimento, esse aprendizado continuado, né, Gabriel? No seu site, no seu canal, nas redes sociais, enfim. Como é que foi essa transformação, essa decisão? Tá, eu vou sair da cidade mais urbana do Brasil? Será que a gente pode dizer isso? Será que chega um nível da urbanização que não dá mais para se diferenciar? E vou para um espaço como esse compartilhar conhecimento? Então, quando a gente olha para a história assim, ah, saiu de São Paulo, que é a maior metrópole da América Latina e foi morar no meio do mato, parece que é uma ruptura muito grande, né? Mas a verdade é que eu fui dando pequenos passos. Em São Paulo mesmo, eu já estava praticando ioga quatro vezes por semana, me tornei ovo lacto vegetariano. Então, eu já estava fazendo parte de uma rede de agricultura, de suporte a agricultura familiar, um CSA. Então, com isso, aos poucos, já fui mudando alguns hábitos e me preparando para estar mais apto para viver em comunidade. Então, foi um processo, né? Eu me mudei para Floripa primeiro, fiz alguns cursos de permacultura, comecei a visitar algumas comunidades e buscar também habilidades que eu já tinha ou que eu podia desenvolver para contribuir com esse movimento. E uma das coisas que eu percebi é que faltava essa ligação. As pessoas que já estão lá do outro lado, que já fizeram um movimento, estão muito ocupadas em se sustentar, em manter o projeto, em equilibrar o pessoal e o coletivo e tudo isso que a gente vem conversando. E nem sempre tem tempo para conseguir ajudar as pessoas que querem fazer essa transição a fazerem esse movimento. E a verdade é que essa rede informal que existe, que não é nenhuma rede social, não é digital, ela é realmente concreta, né? Como a gente já se conhecia e faz parte de várias redes e colabora junto. Isso ajuda muito a ir fazendo essa transição e ter mais resiliência quando a gente dá grandes passos. E para trocar o que está dando certo, né? Também, né? As chamadas, a gente recebe muitas chamadas de emergência mesmo, né? Que uma mulher fala, pô, eu estou passando uma depressão, eu tenho que viver em Ecovila, né? Mesmo o que o Gabriel já disse. Então, não é assim, você precisa um espaço neutro nesse momento. Você precisa estar bem com você, né? Para poder morar no coletivo e dividir com coletividade, né? O voluntariado é um bom caminho também para se encontrar nesses espaços, se apresentar a esses espaços. Existem várias instituições que oferecem, ajudam a intermediar o voluntariado. Nossa experiência foi, nos últimos anos que nós trabalhamos, por exemplo, com o UF, recebemos um montão de turistas ou pessoas interessadas, voluntários. Mas que não eram voluntários no trabalho, né? Quando você está aceitando voluntários para a horta, você está pensando que ele já sabe alguma coisa sobre a horta. Quando tu mostra dez vezes, esse aqui e milho, esse aqui e pimentão, esse aqui e aqui. E o pessoal limpa a horta e joga as mudas fora, assim, é prejuízo total. Tem uma aprendizada ali fundamental antes, né? E interessante você estar falando da yoga, porque eles também trazem, ah, eu comecei pela yoga. De repente, alguns espaços são convidativos para você começar por você, essa vida, essa vivência orgânica, né? Com certeza. E até para quando chegar nessa situação do voluntariado, estar mais preparado. Não só para as questões mais instrumentais, como saber manejar uma horta, mas também como se relacionar em grupo, né? Porque a gente, quando recebe, às vezes, um grupo de voluntários, que a pessoa nunca morou fora de casa, então nunca se responsabilizou pelo seu lixo, nunca se responsabilizou pela sua louça, né? E aí chega num ambiente comunitário em que, além de cuidar do seu, ainda tem que cuidar dos outros. De repente, se dá conta que deixou a louça lá ontem, a louça continua lá, incrivelmente, né? Que vai precisar plantar o alface para poder comer, senão não vai ter mercadinho para comprar, né? É uma transformação de cultura, né? Total. E para onde que vão as Ecovila, gente? A ONU, como você disse, apoia, considera uma das 100 melhores iniciativas pela sustentabilidade, né? Mas, ao mesmo tempo, o mundo está navegando na direção contrária, me parece, né? A realidade do mundo, nesse momento, todo mundo está vivendo no jogo da cintura. Então, ninguém está mais conseguindo viver a longo prazo. Os administradores das nações e do mundo não têm mais essa previsão, né? Que daqui a 10 anos vamos ter mais riqueira, vamos ter menos fome, vamos ter um mundo melhor. Nosso maior inimigo, no momento, é o caminho climático. Sem dúvida nenhuma. Cada ano queima mais floresta em um canto, chove mais em um ponto, está mais seco em um outro ponto. E que estamos fazendo em conta? Então, nossas iniciativas são iniciativas que mostram. Dá para fazer isso. Pontual. Ecovila na cidade e Ecovila no campo. Uma coisa de cada vez dentro das nossas possibilidades. Gabriel, uma palavrinha final para a gente encerrar o programa? Bom, acho que, seguindo essa linha do que o Oraldo estava trazendo, né? A gente está jogando um jogo, ganha-perde, há muito tempo, na humanidade. E esse jogo, ganha-perde, está se tornando um grande perde-perde. Está todo mundo perdendo, né? E chegou um momento em que a gente realmente precisa colaborar para criar novos espaços, novas maneiras de se relacionar com o meio e uns com os outros. Isso vai mudar a economia, vai mudar o meio ambiente, vai mudar o planeta de uma forma geral. As Ecovila, elas são pequenas experiências, pequenos laboratórios. Mas elas dependem fundamentalmente de uma mudança de cultura, uma mudança de consciência. Então, quero agradecer muito essa oportunidade de estar aqui compartilhando. Eu que te agradeço compartilharem os dois, por estarem aqui compartilhando essa experiência. Porque é isso, né? A gente só vai conseguir fazer essa mudança coletivamente enquanto humanidade quando 7 bilhões de pessoas tiverem essa noção de que nós temos que nos responsabilizar pela louça que está na pia, pela mudinha de alface, pelos resíduos que a gente produz e pelas nossas relações uns com os outros, para que a gente consiga reduzir as injustiças e produzir de uma maneira mais colaborativa, de fato, respeitando o meio ambiente. Então, acho que o caminho está aí. A gente tem a faca e o queijo na mão. A gente já tem as ferramentas, já tem o conhecimento. Só falta mesmo a gente acreditar que é possível fazer de uma outra forma. Então, acho que as Ecovila, elas são esses pontinhos de luz que nos trazem essa esperança. Mas a verdade é que é possível e a gente pode fazer isso imediatamente. Vocês estão comprovando lá que isso é possível, né? Não é lá, é aqui, né? É aqui, né? É aqui, em qualquer lugar. Começa aqui, né? Exatamente. Somos faróis da esperança. Que o mundo melhor existe agora, aqui, já. Bom, vou encerrar o programa porque o nosso tempo é curto ainda, mas um dia vamos fazer um programa dentro de uma Ecovila com toda essa sensação que é para a gente andar para frente mesmo e aproveitar o tempo, aproveitar a vida de uma forma mais orgânica, né, gente? Quero agradecer mesmo a presença de vocês aqui, uma troca maravilhosa de conhecimentos. Obrigada. E obrigado a você que acompanhou a nossa conversa de hoje pelo Canal Saúde, internet ou um dos nossos canais parceiros. Esse programa já está disponível na nossa página no Facebook e pelo site do Canal Saúde. Distribui ele para que todo mundo tenha conhecimento dessas informações. Eu espero você na nossa próxima conversa. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri